Fala galera, e aí? Beleza? Mais um vídeo aqui para o canal, né? Vamos falar sobre a XR Tornado, né? A moto aí com a moto aí, de estilo Honda, né? Voltou aí agora mais forte aí do mercado Honda. É isso mesmo, estamos falando da nova 300 XR Tornado, né? É essa moto toca mesmo. Eu trouxe aqui algumas informações sobre a moto, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre ela. Para vocês ficarem um pouquinho por dentro aí sobre a XR Tornado 300. Antes era 250, né? Agora 300. Vamos lá. Quais são as melhorias técnicas na XR 300L Tornado? Para garantir performance nos caminhos mais exigentes, a Honda incluiu uma série de atualizações como suspensões de longo curso e amortecedores eficientes com guarda-pó. Em detalhes, o amortecedor traseiro está agora mais conectado ao chansi e oferece um curso surpreendente de 227mm. É uma evolução aí, né? Uma pequena evolução aí na moto. Continuando. Além disso, as mesas de alumínio forjado e o aumento do ângulo de caster para 26º garantem uma condução mais intensa e dinâmica em qualquer tipo de terreno. A moto também conta com pedaleiras de metal, dentadas e um assento elevado, proporcionando conforto e controle superiores, especialmente durante a condução em pé. Mais uma. Como está o desempenho e a economia do motor da Honda? É, isso aqui é uma pergunta muito interessante, né? No coração da Tornado bate um motoflex de 293,5 cm³, capaz de entregar até 24,8 cv de potência, quando abastecido com etanol, 24,3 cv de potência, com gasolina. Este propulsor não só assegura uma excelente resposta nas trilhas, mas também se mostra eficiente no consumo de combustível, aspecto crucial para longas jornadas off-road. Para quem já está considerando incluir essa máquina na garagem, a Honda estipulou que o preço sugerido de 27.690, no meu ponto de vista. A vista, né? Só que, cara, se você for olhar o preço dessa moto aqui em cada estado, meu amigo, nossa senhora, o preço varia muito, muito mesmo. 27.690. Para mim, está um pouco salgado isso aqui. As vendas estão programadas para iniciar em agosto, sendo uma excelente oportunidade para quem deseja reviver os áudios dos tempos das trilhas com conforto e a tecnologia de hoje. Cara, vou falar com vocês. Essa moto aqui, o tempo dela nos áudios já foi grande, viu? Tornado 250 e agora tornado 300, cara. 27.690 à vista. Você imagina em outros lugares por aí do Brasil, né? Se você for comprar aí, vamos supor aí, já no consórcio, por quanto é que essa moto vai sair? Já beirando uns 30 e poucos mil, ou então financiado. Pior ainda, nossa senhora. Bom, aí vai do gosto de cada um, né? Quem gosta, quem ama esses modelos de moto, né? Quem tinha e teve e tem vontade de ter novamente, está aí. A nova XR Tornado 300, agora com o motor mais potente, né? Continuação, blá, blá, blá. Resta agora aos fãs do motociclismo off-road se prepararem para voltar às trilhas equipadas com o que há de melhor em tecnologia e design. Né? Provando que a lenda da Tornado está mais viva do que nunca. É, rapaziada, essa é a informação que eu tive que passar aqui para vocês, né? Em relação à nova Tornado 300 aí no mercado brasileiro, né? Se você tem vontade de andar numa moto dessa aqui, Tornado, cara, Fala pra vocês, moto é boa, né? Não é ruim não. Já tive a oportunidade já, mas... Só que é o seguinte, aí vai do gosto de cada um, né? Moto é moto, gosto é gosto. Então, é isso aí, meus amigos. Obrigado.